João Batista João Batista Jesus É o céu A minha recompensa É o céu A minha recompensa A igreja não negou Jesus Estando na arena Junto com leões Eu vou tomar a minha cruz Eu vou negar a mim mesmo Eu preciso ver Jesus É o céu É o céu A minha recompensa Já coloquei as minhas vestes brancas Minhas zumbarinas já estão acesas Estou trazendo azeite de reserva Eu quero ouvir o tocar da trombeta Já coloquei as minhas vestes brancas Minhas zumbarinas já estão acesas Estou trazendo azeite de reserva Eu quero ouvir o tocar da trombeta Já coloquei as minhas vestes brancas Minhas zumbarinas já estão acesas Minhas zumbarinas já estão acesas Estou trazendo azeite de reserva Eu quero ouvir Eu sou peregrino Estou de passagem Eu não sou daqui Estou seguindo de viagem Cante comigo É o céu A minha rei Aleluia É o céu A minha recompensa É o céu É o céu A minha recompensa É o céu É o céu A minha recompensa É o céu A minha recompensa É o céu Eu vou tomar a minha cruz Eu vou negar a mim mesmo Eu preciso ver Jesus Eu vou tomar a minha cruz Eu vou negar a mim mesmo Eu preciso ver Jesus Quero te ver Jesus Eu vou tomar a minha cruz Eu vou tomar a minha cruz Eu vou tomar a minha cruz